Jogo sem substituições nesse time do Diniz? Sim, pode ser que sim. Acho que é sempre importante você conseguir fazer muitas funções. Eu sempre deixei claro que eu tenho essa facilidade de jogar nas pontas, quanto por dentro. De nove, eu sempre falo, é o que eu não gosto de fazer. Que acaba que no clube eu estou tendo que fazer bastante vezes. Essas de nove eu não gosto muito, mas aqui na seleção, pelo esquema de jogo do Diniz também, da gente estar sempre movimentando, sempre podendo cair em todos os lados do campo. Acho que isso me ajuda, tem ajudado o meu jogo. E claro, é muito importante saber fazer todas. Aumenta a sua chance de não ser substituído, de estar sempre no jogo, estar sempre entre os titulares, onde precisarem você pode fazer. Então acho que isso é muito importante para mim. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo Brizó quer dizer, Felipe Brizó. Tchau. 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 Tchau.